Um dos pioneiros da televisão brasileira, protagonista do primeiro Beijo na Boca em Novelas, ele foi radioator, locutor, redator e importante diretor, além de ator de cinema, teatro e TV. Em destaque nesse Memórias da Sena, a carreira do grande empreendedor Walter Foster. Walter Gerard Foster nasceu na cidade de Campinas, São Paulo, no dia 23 de março de 1917. Descendente de alemães por parte de pai e de suíços por parte de mãe, começou sua carreira na Rádio Educadora de Campinas como locutor. Em 1937, mudou-se para São Paulo, sendo contratado pela Rádio Bandeirantes para trabalhar como locutor e redator. Em 1945, foi para a Rádio Difusora de São Paulo, atuando também na Rádio Tupi e na Rádio Excélsio até 1952, ano em que foi para a Rádio Nacional como diretor de Rádio Teatro. Em 1950, Walter Foster participou ativamente da implantação do primeiro canal de televisão no Brasil, a TV Tupi. No ano seguinte, nessa emissora, ao lado de Vida Alves, Lima Duarte, Lia de Aguiar, José Parise e Dionísio Azevedo, integrou o elenco da primeira ou uma das primeiras telenovelas brasileiras, Sua Vida Me Pertence, que ele também escreveu e dirigiu. Foi ao ar de 21 de dezembro de 1951 a 8 de fevereiro de 1952, no horário das 20 horas e teve 15 capítulos. O conceito partiu de uma sugestão do então diretor artístico da TV Tupi de São Paulo, Cassiano Gabos Mendes, que sugeriu uma produção que se assemelhasse ao cinema ou à dramaturgia. Foster foi o primeiro a falar em telenovela, uma versão para a televisão da radionovela que já era sucesso. O produto começou acanhado com duração de apenas 20 minutos, apresentado ao vivo e só duas vezes por semana. Foi nessa produção que aconteceu o primeiro beijo da TV, não um beijo cinematográfico como nas cenas atuais, mas apenas um encostar de lábios entre os protagonistas Walter Foster e Vida Alves. Foster trabalhou também na TV Paulista, hoje TV Globo, nas primeiras novelas da emissora, além de ter produzido e dirigido o Ébio Camargo no programa O Mundo é das Mulheres e apresentado o programa Intimidade. Participou da telenovela Beto Rockefeller e apresentou ao lado de Cidinha Campos as primeiras imagens em cores da TV Tupi. Em 1983, participou da versão brasileira de Acredite Se Quiser na TV Manchete. Seu último trabalho foi em Sangre Meu Sangue, novela do SBT. No decorrer de sua profícua carreira, ganhou cinco vezes o prêmio Roquete Pinto como melhor intérprete, melhor ator galã, melhor narrador de rádio e outras categorias. Ainda participou de diversas produções cinematográficas no período de 1949 a 1996, destacando-se Amor Estranho e Amor, de 1982, e Quincas Borba, de 1987. O artista morreu em São Paulo no dia 3 de setembro de 1996, aos 79 anos de idade, vítima de parada cardíaca. Viúvo deixou dois filhos, Walter Júnior e Suzana, quatro netos e dois bisnetos. Com uma extraordinária folha de serviços prestados, Walter Foster é um dos principais nomes da história da televisão brasileira. E aí Legenda Adriana Zanotto